Tchessky, baby Francamente não aguento com este frio Longe de você, me sinto tão vazio O arco, o respiro, recebo a solidão Faremos terapia pra salvar a relação Jogaste fora tudo o que sentias O nosso love, ai que não devias Tenha chance, outra opção Acabaste machucando todo o coração O nosso amor que viu no ciclone O que estava óbvio, agora está em on Tempestade, é o que ativaste Frio e solidão, pra mim só deixaste Não sei como fico com este frio Meu rato imploro, reclamando do vazio Hoje sou o condutor, teste frio Imploro por favor, desliga este fio Aqui está muito frio Estou ficando congelado Temperatura baixa Temperatura zero K Vem me aquece Vem me aquece Vem me aquece Oh, 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 oh Vem me aquece Vem me aquece Vem me aquece Cadê o beijo, o abraço como davas Momento desses, sempre que me estavas Cadê o amor que me prometeste Os nossos planos, onde tu me testes No ar que eu respiro, recebo a solidão Faremos terapia para salvar a relação Jogaste fora, tudo que sentias O nosso love, há que não devia Achei que com o tempo, tudo vai mudar A nossa relação, algo tá a faltar Pimento, tempero, algo diferente Vou ficar assim, seguindo mais em frente No passado tempo, caímos na rotina O nosso love, algo não anima Vamos lá voltar, ao primeiro amor Para que esta relação, volte a ter vigor Aqui está muito frio Estou ficando congelado Temperatura baixada Temperatura zero grau Temperatura zero grau Vem me aquece Vem me aquece Vem me aquece Está frio, 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 frio Está frio, 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 frio Tá frio, não cresci Acho que tá frio, ah Just got Dos placos tão frio